Expressa 25 graus Celsius como temperatura em graus Fahrenheit, usando a fórmula Fahrenheit, ou F igual a 9 quintos vezes a temperatura em graus Celsius mais 32. Dizem-nos que temos 25 graus Celsius. Podemos substituir C por esse valor e obteremos a temperatura em graus Fahrenheit. Vamos a isso. F é igual a 9 sobre 5 vezes, vamos substituir C por 25, vezes 25 mais 32. Bom, podemos simplificar isto antes de multiplicarmos 25 por 9 quintos. Lembrem-se, isto é o mesmo que 9 quintos vezes 25 sobre 1. Basta dividirmos o numerador e o denominador do eventual produto por 5. Se dividirmos 25 por 5, dá 5. Se dividirmos 5 por 5, dá 1. Então fica 9 vezes 5 mais 32. Assim, a temperatura Fahrenheit será 9 vezes 5, que é 45, mais 32 graus. Ou também podemos dizer que é igual a 45 mais 32 e o que dá 77. Isto é igual a 77 graus Fahrenheit.